Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora Odegaard, Arsenal e cada um tendo o seu tempo, vamos falar sobre isso antes daquele ritual de sempre de você me ajudar deixando o like, se inscrevendo no canal copiando o link do vídeo, espalhando aí os seus grupos de WhatsApp, Telegram e se você quiser ajudar o meu trabalho, contribuir com o meu trabalho pode virar membro aqui do canal do VSR ou escolher alguns dos outros planos para ter mais conteúdo aqui no canal do VSR é o plano de membros aqui do canal está aqui explicado, o primeiro nível apenas para ajudar, os outros dois níveis com mais recompensas e aí se você puder, quiser, faça sua assinatura clicando no seja membro aqui embaixo ou aqui em cima dependendo de onde você está assistindo o vídeo estou aqui para falar da renovação de contrato do Martin Odegaard o norueguês, o meia norueguês do Arsenal que a renovação foi anunciada nesta sexta-feira e aí eu fiz um post no Twitter, no Instagram falando sobre isso e aí como deu uma repercussão bacana eu quis trazer, eu promovi esse post a um vídeo aqui no canal do VSR e ali no vídeo eu falo que o Arsenal manda bem demais em conseguir renovar com o Odegaard o Odegaard nesse momento tem 24 anos, o Arsenal renovou o contrato dele até o fim da temporada 27-28 então você vai ter aí mais cinco temporadas na prática praticamente do Odegaard e é um golaço do Arsenal primeiro porque você passa a sensação para o jogador da importância dele para o time logicamente que o Odegaard já sabia disso e segundo porque o Arsenal vai conseguindo manter uma geração jovem no time para ter uma busca, uma sequência, uma tentativa duradoura de grandes campanhas a gente falou muito sobre isso na temporada passada no Campeonato Inglês o Arsenal era, entre as equipes titulares, a menor média de idade da competição na casa ali de 24 anos e meio então é um time muito jovem e pelo formato hoje do mercado de transferências quando você tem muitos jovens você tem o desafio de ficar renovando o contrato com esses jovens para não correr o risco de perdê-lo de graça ou não correr o risco de ter que vender por um preço abaixo quando o contrato está no último ano então você tem esse desafio ao mesmo tempo você tem o desafio de não comprometer o futuro das finanças do clube pagando rios de dinheiro para esse jogador renovar então o Arsenal vem trabalhando isso vale lembrar uns tempos para cá já tem um tempinho já mas sei lá, na década passada o Arsenal sofreu demais com isso ao não conseguir segurar os destaques do time e aí eu posso falar do Van Persie, posso falar do Fabregas quem mais, posso falar até do próprio Ademaior posso ir falando de vários jogadores que o Arsenal acabou não conseguindo segurar agora essa geração o Arsenal está conseguindo segurar e o principal destaque do tweet ali que eu falei foi uma discussão que eu comecei a tratar que é nós, todos nós, não só quem trabalha com isso não só jornalista, mas qualquer um porque hoje qualquer um pode virar um influenciador da noite para o dia qualquer um pode fazer sucesso no Instagram, no Youtube em qualquer outra rede social, no TikTok você pode fazer sucesso de uma hora para a outra e aí você pode acabar, como o nome diz, influenciando pessoas todos nós temos que tomar muito cuidado quando a gente crava ou quando a gente define o destino de uma pessoa em especial de pessoas tão jovens em qualquer instância, tá? em qualquer situação, seja no meio esportivo, seja na vida a gente tem que ter muito cuidado na hora de querer definir o que é essa pessoa, o que é esse atleta ainda mais sendo tão jovem porque se a gente for pensar, olhar um pouquinho a carreira do Odegaard o Odegaard é um precoce absurdo o Odegaard com 15 anos de idade estava jogando na seleção principal da Noruega com 15 anos de idade o Odegaard com 16 anos foi contratado pelo Real Madrid por um valor bem considerável o Real Madrid pagou quase 3 milhões de euros por um garoto de, sei lá, de 15 anos de 16 anos e ofereceu para ele um valor em salário mensal em euro muito grande e a verdade é que o Odegaard demorou a botar para fora tudo o que ele pode demorou porque com 15 anos ele é um adolescente ele está no corpo de um adolescente em muitos momentos jogando contra adultos só lembrando ele jogou ele estreou na seleção principal da Noruega com 15 anos de idade demorou porque a evolução dele pode ter sido um pouco mais lenta e na prática de quando o Odegaard foi comprado pelo Real Madrid no início de 2015 até ele efetivamente virar um jogador que fazia diferença talvez de fazer diferença seja um termo grande mas que tinha destaque no futebol profissional demorou de 2015 até a temporada 19-20 quando ele foi emprestado para a Real Sociedad o Odegaard demorou 4 anos para ele começar a mostrar que ele tinha condição ele tinha potencial o potencial ele já tinha mas ele demorou 4 anos para realizar o potencial que a gente imaginava e nesses 4 anos ele foi chamado de tudo que é coisa de enganação de flop de mentira e já foi desenganado foi dito que ele só tinha marketing foi chamado de montão de coisa sendo que a trajetória dele de ir para o ser contratado pelo Real Madrid ficar no Castilha emprestado para o Rereven emprestado para o Vitesse sem conseguir render não ter oportunidade no time principal do Real Madrid foi uma época ali que o Real Madrid estava na mão do Zidane e o Zidane nunca fez nunca mostrou interesse em ter o Odegaard nunca mostrou interesse talvez em desenvolver o Odegaard ele foi fazer isso na Real Sociedade depois foi emprestado uma temporada do Arsenal até e aí no Arsenal ele já mostrou que ele podia fazer diferença numa Premier League e aí o Arsenal contrata em definitivo como diria o Galva contrata o Odegaard em agosto de 2021 pela quantia de 35 milhões de euros hoje essa quantia de 35 milhões de euros é uma pechincha talvez é um dos grandes negócios da história do futebol só para você ter uma ideia o Rodrigo e o Vinícius foram contratados direto do Brasil por 45 milhões de euros o Odegaard foi por 35 milhões de euros então e aí o Arsenal pegou e de 2000 e do de janeiro de 21 a partir de janeiro de 21 que ele joga seis meses só no Arsenal emprestado a partir daí o Odegaard vai mostrando no Arsenal que ele podia fazer diferença então assim nós temos que tomar cuidado para querer cravar o destino de um de um de um jovem assim em especial também dos atletas mas não só dos atletas isso serve para um prodígio da música isso serve para um prodígio sei lá do balé isso serve para um prodígio da matemática isso serve para um prodígio do cinema nós temos que ter calma as pessoas tem o seu tempo de maturação tem o seu tempo de desenvolvimento tem o seu tempo de aprendizado tem o seu tempo de polimento né às vezes o cara já está muito próximo do ideal mas precisa daquele ajuste fino então nós temos que tomar cuidado o real ensinou isso né porque o real nesse caminho de começar a preparar as suas novas estrelas o real acertou e errou o real acertou com o Vinicius e isso aconteceu com o Vinicius até o Vinicius passar a ser um jogador que você falava cara esse jogador pode fazer diferença na elite quantas coisas o Vinicius ouviu já falei sobre isso inclusive aqui no canal tem tema sobre isso no canal Vinicius chamado de enganação de mentira de neguebinha de dizendo que só foi o Real Madrid porque a mídia empurra o Flamengo quantas barbaridades o Vinicius ouviu e aí então o Vinicius o Real acertou muito em desenvolver o Vinicius em bancar o Vinicius porque pelo que aconteceu inclusive na era do Zidane que parecia não estar muito que ele queria parecer que ele era jogador pronto o Vinicius teve elementos ali que o Real se fraquejasse poderia até ter emprestado ou vendido o Vinicius acertou com o Rodrigo acertou com o Valverde o Real contrata o Valverde com 16 anos então ele acertou quem mais está fazendo isso com o Camavinga por exemplo com outros o Real errou acho que faltou paciência com o Odegaard hoje a gente crava que faltou faltou paciência com o Theo Hernandes faltou embora assim o Odegaard eu não sei se a gente possa cravar que foi um erro talvez ali eu pela 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 demora podemos dizer de evolução do Odegaard talvez eu tivesse negociado também mas eu não teria negociado por exemplo o Theo Hernandes eu não teria negociado eu teria insistido mais com o Theo Hernandes de certa forma faltou com o Hakimi porque embora o Hakimi tenha uma questão ali de jogar na linha de 4 ele não é tão bom ele é mais funciona mais como um Ala mas também faltou então assim o Real acertou e errou nesse processo e aí como eu botei na imagem lá é um ponto pra gente falar sobre o Hendrik o Hendrik é um prodígio o Hendrik pode ser um cara super diferente por muitos anos e a gente tem que respeitar o momento do Hendrik o Hendrik quando entra no Palmeiras no ano passado quando entra no time entra arrebentando ainda na reta final do Campeonato Brasileiro nesse ano ele está sentindo mais dificuldade isso não quer dizer que o Hendrik é uma mentira não quer dizer que o Real Madrid jogou o dinheiro fora vamos esperar vamos aguardar é evidente que o Hendrik tem muita qualidade é evidente que o Hendrik é um potencial de ser bem diferente mas vamos aguardar a maturação vamos aguardar o Hendrik joga entre homens desde os 16 anos e isso só muito diferente faz e isso também pode cobrar um preço tá aí o Odegaard até 2028 no Arsenal o Arsenal fez um baita negócio e todos nós temos que fazer essa reflexão o que você acha diz aí embaixo nos comentários o resto like se inscreve no canal sininho das notificações espalha o link desse vídeo no seu grupo do WhatsApp e Telegram e se você quiser contribuir com o meu trabalho ou quiser acesso a mais conteúdos do canal seja membro faça sua assinatura clicando no seja membro aqui embaixo aqui em cima obrigado demais pela audiência valeu tchau tchau